Esse é o Capso e nós vamos falar aqui da notícia de que entre os 10 políticos mais seguidos no TikTok, só o Lula é de esquerda. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer que então que os políticos de direita fazem muito mais sucesso no TikTok, como nas redes sociais, como em toda a internet de forma geral. Isso aí mostra mais uma vez o problema que eu venho falando pra vocês. A esquerda tá achando que tá perdendo o poder porque tem uma revolução da direita, que alguém está organizando uma quadrilha com o objetivo de desestabilizar a democracia e não sei o que lá, umas ondas viajantes pra caramba, quando no final das contas o troço todo é muito mais simples. A esquerda tá perdendo o poder porque as ideias da esquerda são ideias ultrapassadas, que só se mantinham com alguma validade enquanto você tinha a informação centralizada nas grandes redes de televisão. Agora que você tem a informação descentralizada, meu amigo, esquece. A esquerda vai perder relevância muito rápido. Vamos entender o porquê aqui nessa reportagem. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia por lá. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então, a notícia é essa daqui. Entre os 10 políticos mais seguidos no TikTok, somente Lula é de esquerda. E a verdade é o seguinte, Tiririca, que é o que tem mais seguidores, é um político, teoricamente, do PL. Teoricamente, o PL é de direita, o partido do Bolsonaro. Mas a verdade é que o Tiririca não usa o perfil dele pra política, né? Então, essa coisa aqui, teria que tirar o Tiririca daqui. De qualquer forma, Bolsonaro tem muito mais seguidores e muito mais atividade. Aí depois vem o Lula, com 4,3 milhões de seguidores. E depois só o pessoal da direita aqui, inclusive o Flávio Bolsonaro, né? Ou seja, um monte de gente mais à direita. E é o que eu falo pra vocês. Por que a direita faz tanto sucesso na rede social? O motivo é simples. A questão toda é que a esquerda dominou os meios de informação centralizada já há muito tempo. Onde a direita tinha algum espaço foi justamente na internet. E as pessoas gostam de seguir as informações daquilo que elas pensam. Você gosta de ouvir as mensagens de alguém que pensa como você. Ouvir o William Bonner, pra mim, é doloroso. Porque o cara, caramba, é muita coisa que o cara fala que eu discordo completamente. É muita ênfase que ele dá nos pontos errados das notícias. Não tô dizendo que ele faça fake news necessariamente. Embora ele certamente ache que eu faço fake news. Ele sente o mesmo desconforto, ou ele sentiria, se ele visse o meu canal, o mesmo desconforto que eu sinto vendo ele, ele chama isso de fake news. Mas não é. É a ênfase que você dá a determinada parte da notícia. É a ênfase que você dá a uma visão daquilo ali, que justamente é a visão que interessa conforme a sua ideologia. O pessoal da grande mídia, todo mundo de esquerda, absolutamente de esquerda. E daí acabam puxando o pessoal de esquerda pra lá. Até um tempo atrás, quando você não tinha alternativa, o próprio pessoal da direita acabava sendo levado mais pra esquerda, porque só tinha mídia centralizada, só tinha aquela forma de visualização. Agora que você tem internet, você tem liberdade de procurar um perfil, procurar um canal de notícias, que fale a coisa do jeito que você acha melhor. Pode ser o meu, pode ser de outra pessoa, ou mais certo, como eu também faço, assisto um monte de canais, tiro uma coisa daqui, outra coisa dali, enfim, ninguém precisa ficar focado em um ponto só. Cada um começa a fazer a sua própria cabeça, vendo o que você realmente pensa acerca do assunto, o que é muito diferente da informação centralizada. E é isso que tira o poder da esquerda, porque a esquerda sempre teve chavões muito óbvios, que não funcionam. Enquanto eles ficavam vomitando esses chavões, e aquilo era a única coisa que chegava na cabeça das pessoas, no final das contas eles conseguiam ter uma certa hegemonia aqui no Brasil. Durante muito tempo aqui no Brasil só tinha esquerda, não tinha nenhum partido de direita aqui no Brasil. Era todo mundo, vários tons de vermelho aqui. Quando começou a informação descentralizada e distribuída, lá por 2010, começou os protestos em 2013 contra Dilma e não sei o que lá, e a coisa foi ganhando corpo, exatamente porque as pessoas perceberam que tinham alternativas. Você pode ver as notícias em lugares diferentes aqui. E o fato do TikTok estar reproduzindo essa mesma coisa mostra um ponto que eu falei aqui. Quando começou esse fenômeno do TikTok, o pessoal falou assim, ah, olha só, a esquerda está investindo no TikTok, eles vão conquistar a juventude, coisa e tal, vão pegar a juventude. O pessoal da direita está todo mundo no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, coisa e tal, e a esquerda está investindo pesado no TikTok. E de fato, se você olhar as primeiras postagens, os primeiros perfis de sucesso no TikTok eram de esquerda. A esquerda percebeu isso. Não, vamos investir no TikTok para a gente pegar o pessoal mais jovem, coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês, não adianta. A informação descentralizada e distribuída, ela tem uma força por si só. Não é alguém influenciando, não é alguém vendendo ou comprando influência. Não, é a força da própria ressonância entre o que você fala e as pessoas que estão ouvindo. Então, como você tem isso mais à direita no Brasil, eu sempre falei isso, a população brasileira é mais conservadora e religiosa do que o pessoal pensa. Muito mais do que isso. Isso ressona muito melhor com a população brasileira do que o discurso da esquerda. Então, foi uma questão de tempo. Na época, o pessoal falou, não, olha só, mas o TikTok está tomado pela esquerda. Eu falei, não, calma, o pessoal do TikTok cresce, eles vão perceber isso. E, de fato, o que a gente tem agora é que mesmo no TikTok a direita está dominando. Agora a esquerda está falando a mesma coisa, não que eles dominaram o TikTok, dominaram a juventude e agora vai estar todo mundo de direita mais adiante. Esquece isso, não é assim que funciona. A questão toda é justamente a ressonância entre a forma como a notícia é dada, a forma como a informação é passada e a crença que a pessoa já tem, a ideia que a pessoa já faz do mundo, os valores que a pessoa já tem. A esquerda não tem chance nenhuma nessa briga. Eles estão a caminho da obsolescência completa. Infelizmente, como eu falei para vocês, eles não vão morrer sem lutar. Eles vão brigar para continuar relevantes. Vão tentar fazer tudo. Vão usar violência para caramba. Já estão fazendo isso. Vão usar censura para caramba. Evidentemente que vão tentar isso. Eles não vão liberar o poder assim fácil em coisa de quatro anos, cinco anos. Não, isso é uma luta que vai levar 50 anos. Mas a gente vai ganhar no final. É inevitável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.